A psicóloga Marilda Matias, de 37 anos, foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro em Pouso Alegre, no sul de Minas, onde morava. Quem encontrou o corpo e chamou a polícia foi o marido da vítima, um médico veterinário de 62 anos. Para a PM, o marido contou que tinha recebido uma mensagem da esposa avisando que ela iria pedalar. Ele falou que estava no local de trabalho, uma fazenda que fica no município de Careia Sul, vizinho a Pouso Alegre. Mais tarde, ao chegar em casa, ele não encontrou a esposa e achou que ela ainda estaria no passeio de bike. Diante do sumiço da psicóloga, o médico veterinário teria procurado por ela no hospital, delegacia e se certificado se o SAMU não havia atendido pessoa nas características dela. Ao procurar dentro do veículo, encontrou a esposa no porta-malas e chamou a polícia. Segundo a PM, a psicóloga estava com os pés e mãos amarradas. Ela estava com capacete e traje de andar de bicicleta. Não havia sinais de ela ter sofrido violência. A polícia civil abriu inquérito para investigar o caso e começar a ouvir pessoas que possam ajudar na elucidação da morte da psicóloga.